Se você for pra Carpina, pra samba com o Pio José Pode ir com o Rio Arfé, esse preto se destina Seu contrato é peça fina quando for a noite inteira Seu contrato é peça fina quando for a noite inteira Só não me fale besteira, que eu não gosto de boato Que eu pagarei seu contrato e dou o dinheiro da vida Música Eu quero só avisar e deixar avisado Eu quero só avisar e deixar logo avisado E fique bem informado que eu toco toda parada Entre a carga pesada eu já tô acostumado Você diz que é campeão Eu não vou lhe maltratar Não quero lhe machucar Mas aperto a sua mão Que sua disposição não pisa no meu bater Que sua disposição não pisa no meu bater És novo e impaciente Aí é o meu talismã Carrega a carga de lã Quando mais bicho vai de velho Música Eu nunca disse a você Que eu era campeão Só te falei meu irmão Que samba lá com cachê Eu digo isso porque eu sou mestre bom de rima Eu digo isso porque eu sou mestre bom de rima E samba é obra-prima Eu não gosto de resenha Enquanto a samba da tenha Eu quero passar Música Este seu peixe de lenha Só dá pra fazer fumaça Não entra na minha taça Não passa na minha brenha Sua tinta não desenha Sua hora é não chegada Sua tinta não desenha E a sua hora é chegada A pápulagem é pesada Mostrando o seu conteúdo Quem diz que sabe de tudo Fica quem sabe de tudo Sou um mestre simplesinho Eu ando com os pés no chão Sempre apertando a mão Quem encontro com o caminho Dando amor e carinho Pra alguém que precisar Dando amor e carinho Pra alguém que precisar Ouviu eu vou te falar Disso eu tô orgulhoso E os mestres fabuloso Eu tenho que machucar Olha a nova geração Que acabou de nascer Ainda falta crescer Toma leite e come pão E vem com exibição Entra na minha jornada E vem com exibição Entra na minha jornada Vai estandar camarada Pra cumprir com sua lei Eduquei e eu estandei Você não sabe nada Já estudei em tabuada Já olhei um dicionário Já sei o vocabulário Me preparei pra sambada Escute meu camarada Não vou ficar no jejum Escute meu camarada Não vou ficar no jejum Deixado o teu zuzuzu Eu vou falar a verdade Que essa rivalidade Não leva no galinho Não tenho rivalidade Eu tenho vulcoração Não uso exibição Não uso exibição Mas tenho a necessidade Quando um mestre na cidade Tenta pisar no meu pé Quando um mestre na cidade Tenta pisar no meu pé Nele eu não boto fé Mas lhe dou um ABC E preciso lhe dizer Quem é este meu José? O pão é tábio José É mestre de alto preço O pão é tábio José O pão é tábio José É mestre de alto preço Quem desmantendo a fé É no meio da madrugada Quem desmantem a fé É no meio da madrugada Digo pra rapaziada Não quero ser exibido Mas também é conhecido De campeão de sambada Se eu for falar com você Nas dez pragas do Egito Na chuva da de granito Pra poder nos entender Se eu quiser esclarecer A vida de Zacarias Se eu quiser esclarecer A vida de Zacarias Daniel ou de Tobias De Pedro ou de Salamão De Isabel com ação Canta quem tem por si Também canto na partida Eu sei falar de Moisés Que quando mudou os dez Lá na terra prometida Andando na avenida Junto com o seu irmão Andando na avenida Junto com o seu irmão Guiando sempre Arão Que digo aqui competente Se pisar na minha frente Vai sofrer decepção Eu vou cantar dois calófres Pra entregar a sambada Eu vou cantar três calófres Pra entregar a sambada Canta linda passarada Canta o galo no poeiro E o José violeiro Nunca de jeito vai Já que canta se galope Canta o galope também Já que canta se galope Canta o galope também Vou partir a mais de cem Que o povo tá querendo E não vou ficar devendo O galope é cá Seu dinheiro O que quem é quem eu chamo Pra cantar no seu brinquedo O que quem é quem eu chamo Pra cantar no seu brinquedo Criança joga com medo Quando vem o papapim Que quer que faça Mas comigo Precisa guardar Seu dinheiro Já mudou pra defender A cultura do país Cante e sejam felizes Já mudou pra defender A cultura do país Cante e sejam felizes Defenda o baluarte Venha faça a sua parte Que a minha vida Eu já me dei Chão no Heleno o Fraboso Vem assumir meu lugar Chão no Heleno o Fraboso Vem assumir meu lugar Deixa a estrela brilhar Deixe cair o sereno Que a pancada do moreno Faz ferida É o salão Deixa a estrela brilhar Vem assumir meu lugar Enfim Obrigado.